Olá, hoje vamos apresentar mais um Câmera Entrevista, o programa que tem o objetivo de informar o melhor o nosso telespectador. Na entrevista de hoje vamos conversar com a médica intensivista Luciana Segala, que coordena a comissão intrahospitalar que trata da doação de órgãos e de transplante do USM, do Hospital Universitário de Santa Maria. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Doutora, quem pode ser doador de órgãos? Olha, nós temos dois tipos de doação de órgãos, a doação entre vivos e a doação com doador falecido. Para que alguém que faleceu consiga ser doador de órgãos, ele precisa ter sido constatado, ter apresentado a morte encefálica, que é um evento que ocorre em decorrência de alguma lesão muito grave cerebral, um traumatismo crânio encefálico, que pode ser por um acidente devido a alguma agressão que causa dano muito intenso, muito severo ao sistema nervoso central, ou aos acidentes vasculares cerebrais, né, em decorrência ou de falta de irrigação, ou às vezes por o que se chama de derrame, que seria um extravasamento, uma hemorragia intracerebral. Esse paciente, então, ele apresenta a morte e, mas é uma morte onde se consegue ainda ter a viabilidade dos órgãos em função do coração permanecer batendo e a circulação desses órgãos ainda continuarem por um determinado período. Sim. E quais órgãos têm mais facilidade de serem doados, né? Quais, digamos assim, estão no ranking da lista de órgãos doados? Sem dúvida, o rim é o órgão, os rins são os órgãos que mais beneficiam e que têm uma disponibilidade maior pelo tempo que o órgão consegue permanecer viável depois da isquemia, que a gente chama que é a parada do coração, a retirada, é um órgão que consegue ficar viável por 48 horas. Existe uma facilidade em relação a isso, ele depende de menos fatores do biotipo do paciente e acaba tendo, e é um órgão duplo, então, um doador falecido beneficia duas pessoas, né? E depois do rim, quais outros órgãos também estão no topo da lista? O fígado é um órgão que se consegue também ter um bom aproveitamento, também é um órgão que consegue permanecer mais tempo, tolera uma isquemia maior, digamos assim, um tempo sem a circulação, pode ser transportado e acaba também beneficiando um maior número de pessoas. E dentro do espectro geral, quais os órgãos que podem ser doados e por quê? E os que não são doados, por que que não podem ser doados? O que se sabe, a tecnologia, as técnicas de transplante, são em órgãos como os rins, o fígado, pulmões, coração, transplante duplo também de pâncreas e rim pode acontecer, a medula óssea, que é um transplante um pouco diferente desse que nós estamos falando, que seria entre vivos, né? As córneas também podem ser doadas e na verdade depende muito da equipe, da técnica, da expertise da equipe que vai receber esses órgãos e para fazer as equipes credenciadas para o transplante. Mas também tem uma expertise na medicina que vem evoluindo, né? Há poucos meses foi manchete em vários meios de comunicação de uma mulher que tinha feito, não sei se agora se era uma mulher ou um homem, tinha feito um transplante de cabeça, né? Então, acho que isso é um processo que está em evolução também, né? Novas perspectivas podem aparecer ao longo dos tempos. A pele é considerado um órgão que pode ser doado, os ossos também, e eles têm um tempo maior de viabilidade, depois de retirados, também pode ser esse transplante, com certeza, em função da parte externa, né? Da pele que foi usada para reconstituir a face dessa... Sim. Doutora, qual o tempo de vida de um órgão transplantado? Ele teria o mesmo tempo de vida, né? Se seguisse na pessoa, enfim, qual o tempo de vida de um órgão transplantado? Cada órgão tem uma perspectiva, um tempo, né? O enxerto que a gente chama tem um tempo de viabilidade no receptor, que, dependendo do órgão, dependendo das condições do receptor, dependendo do tratamento, da doença, ele varia muito, né? Você sabe que um paciente que recebe um REM, ele pode ficar 10, 15, 20 anos com aquele órgão, sem que ele apresente rejeição ou falha do enxerto. A senhora, no início da entrevista, falou também sobre a doação de pessoas vivas, né? Entre vivos e pessoas vivas. Gostaria que a senhora explicasse um pouco mais sobre esse procedimento. Na verdade, assim, a coordenação intrahospitalar de doação de órgãos e tecidos, chamado CIDOT, que é o órgão do qual eu faço parte, nós temos o foco mais na captação de órgãos de doadores falecidos, né? Na identificação, trabalha todo em cima do diagnóstico, do suporte para que se mantenha o potencial doador e a abordagem das famílias para a doação. A doação intervivos, que seria uma outra, ela já ocorre com uma série de outros critérios. É necessário, pela nossa legislação, que o receptor e o doador tenham uma relação de parentesco, que tem que ser comprovada, exige uma solicitação, toda uma série de exames para a compatibilidade e para que tenha o acordo entre quem vai doar e quem vai receber, né? O nosso trabalho é mais focado para os pacientes, para os doadores falecidos, né? Nessa área que nós atuamos. Mas o transplante de medula, o transplante de órgãos duplos como o rim, eles são possibilitados através de uma série de critérios que têm que ser previamente respeitados e o principal deles é a relação familiar, principalmente do rim. O transplante de medula tem bancos de medula e aí depende da compatibilidade, mas é um sistema muito bem organizado que vai para uma outra área que não é a nossa área de atuação. O que a comissão a qual a senhora coordena e os hospitais também aqui do município estão fazendo para melhorar esses índices de doação de órgãos? Na verdade, nós temos como parâmetro mundial que é o país de excelência, onde esse módulo de módulos operandi deu certo foi a Espanha. E todo o foco, todo o trabalho é focado no esclarecimento da população e no consentimento, as famílias, a conversa, a antecipação da vontade e aí o esclarecimento sobre ser ou não doador. Esclarecendo como funciona o processo, o que é a morte encefálica, em que circunstâncias ela ocorre, para que a população já crie uma cultura da doação. O trabalho sempre é em cima do esclarecimento e foi um trabalho que tem excelentes resultados e é em cima disso que a gente procura trabalhar e também focar o nosso trabalho. Existe uma política também, além para a questão da doação de órgãos, para estimular que as pessoas em vida cuidem melhor da sua saúde e dos seus órgãos? O que se faz é, na verdade, se preservar, ter uma vida saudável, é aconselhável pelos profissionais de saúde e a todas as pessoas. Não necessariamente para quem vai ser um doador, mas pela qualidade de vida em si, da nossa vida, a nossa qualidade de vida. A pessoa ter uma vida saudável e ter órgãos saudáveis é uma consequência de uma vida regrada, que obedeça as orientações de saúde, prática de exercícios, a boa alimentação, não cometimento de excessos, abuso de álcool, tabaco, drogas ilícitas. Isso é recomendado para todas as pessoas, independente delas quererem ou não ser doadoras. Sim. Existe uma lista para doação de órgãos, uma lista de espera, que é controlada pelo Sistema Nacional de Transplante e supervisionada pelo Ministério Público. Gostaria que a senhora explicasse para o nosso telespectador como funciona essa lista de espera. Na verdade, assim, cada estado da federação possui uma coordenação estadual que gerencia todo o processo, desde a identificação do potencial doador, o manejo dele, a orientação das equipes, o trabalho dentro dos hospitais com os profissionais de saúde, para que seja identificado de forma precoce e manejado, para que mantenha aquele potencial doador em condições de se tornar um doador. E tudo isso tem um respaldo desses órgãos que são divididos entre os estados. Cada estado possui uma lista de espera, no momento que se identifica, que se consegue, então, que um doador, essa lista, que seria uma lista única, ela roda de acordo com a compatibilidade, com todos os critérios para aqueles receptores, e o órgão é, então, ofertado. No momento que é ofertado, as equipes transplantadoras são informadas, e elas que determinam se aquele órgão, se eles têm algum candidato, de acordo com a lista, a lista de espera, a lista de gravidade. E nós temos também uma lista única nacional, que é uma lista que se chama, a lista de acordo com a urgência, a emergência da necessidade, o risco de vida iminente. Então, ela é uma lista que, às vezes, ela extrapola a condição do estado e se torna mais premente em relação a... Aí sim, é uma lista única, de acordo com a urgência da necessidade. Alguém que está necessitando e que depende daquele órgão que terá um desfecho desfavorável, que seria o óbito, em pouco tempo. Então, ele acaba sendo lista zero, que a gente chama. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais da metade das famílias do Rio Grande do Sul dizem não para a doação de órgãos. A recusa familiar ainda é o principal gargalo? Sim. Ah, sim. Acreditamos que sim. Como tu mesmo disseste, mais da metade das famílias não autorizam a doação. Isso ocorre em... vários fatores contribuem para isso. Em primeiro lugar, é aquela situação que ocorre num momento em que não se espera. Geralmente, a morte do potencial doador, ela ocorre de forma aguda, decorrente de um trauma. Geralmente, pessoas jovens, onde pega as famílias de uma forma completamente de surpresa, onde não se esperava, é um evento agudo, súbito. Então, é um turbilhão, uma tempestade dentro daquela família, uma tragédia, onde ninguém está esperando perder um filho, perder um jovem. E aí, naquele contexto todo, existe o diagnóstico, a evolução da situação, e a família pega de surpresa. Elas acabam não refletindo a respeito disso. O papel da nossa equipe é justamente dar um respaldo, um amparo, para todo o processo, desde a identificação ou diagnóstico da morte encefálica. E aí, depois que a equipe conclui todos os procedimentos que é feito o diagnóstico, a nossa equipe teria o papel de tentar amparar, respaldar, fazer um acolhimento dessa família, explicando tudo e aí oferecendo a possibilidade da doação. Às vezes, as famílias não conseguem lidar com aquela situação tão aguda, tão trágica, de tamanho sofrimento, que acabam até depois que tem a negativa, a gente tem resultados de pesquisas que acabam até se arrependendo. O momento foi tão traumático, foi uma situação de tamanho turbilhonamento de emoções e informações que eles acabam não conseguindo refletir. Depois, acabam, quando passam, se dão conta que poderiam ter feito a doação e aí não se consegue mais voltar. Não dá mais tempo. Então, o primeiro passo para legitimar a decisão de uma pessoa que quer ser doadora de órgãos é ela convencer a família dessa importância. Seria isso, né, Luizora? Isso é um apelo que nós fazemos. É talvez o início de todo o trabalho. Porque toda a doação, o transplante, a doação de órgãos, ela se fundamenta no doador. E é a família que tem o poder de decisão sobre isso naquele momento. E ela, às vezes, quando não foi falado em vida com aquele ente querido, não se tem a vontade, a antecipação de vontade, não se refletiu, não se conversou sobre isso. Quando isso aconteceu nas famílias, onde esse tema foi debatido, onde as pessoas demonstram que teriam vontade, a família costuma sempre respeitar isso e levar até como um ato de consideração a vontade daquele ente querido de que ele fosse um doador. E isso só acontece quando se conversa sobre isso. Às vezes, a gente pensa num jovem, num adolescente ou num adulto jovem, não se prevê que vá morrer de forma precoce. Então, acaba não se refletindo sobre a morte, não se falando sobre ela. Mas é importante, é importante o debate familiar, é importante que quem nos rodeia saiba da nossa vontade. A gente tem, em algum momento, pensar, refletir sobre isso. Isso é o que dá o start em todo o processo. Doutora, nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí! Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o Câmara Entrevista. No programa de hoje, estamos conversando com a médica intensivista Luciana Segala, que coordena a Comissão Intra-Hospitalar de Doação e Transplante de Órgãos do Hospital Universitário, o USMIT Santa Maria. Doutora, nós falávamos da questão de alguns números sobre a doação de órgãos. Aproximadamente, no Rio Grande do Sul, 1.300 pessoas ainda estão na fila de espera. Aqui em Santa Maria, especificamente, a senhora poderia dizer, pelo menos de forma aproximada, quantas pessoas estão na fila de espera? Na verdade, nós não temos muito acesso a esses dados, porque como o trabalho tem que ser completamente isento, a gente tem os dados de acordo com o que vem da Secretaria do Estado, da Central de Transplantes, para nós, nos é repassado, mas, na verdade, esses números a gente acaba não tendo muitas informações, porque isso depende de cada equipe transplantadora. E aqui em Santa Maria, nós teríamos, então, o transplante de rins e o transplante de medula óssea, que é um transplante entre vivos, como eu já falei. Então, na verdade, esses números acabam não sendo muito relevantes para nós. O nosso trabalho é em função da captação, da busca desses potenciais doadores, da efetivação da doação, para que isso seja direcionado a Porto Alegre, a nossa capital do Estado, e de lá isso seja remanejado de acordo com o que... Nós até não temos muito contato. Do ponto de vista ético, quem pertence a uma comissão de busca de órgãos não pode fazer parte de uma equipe transplantadora. Nós não podemos ter nenhum conflito de interesses, então a nossa equipe precisa trabalhar de uma forma completamente isenta. E depois que se consegue efetivar a doação, a captação, isso é direcionado a Porto Alegre e de lá é ofertado para as equipes transplantadoras. Então, a gente até não tem muito acesso a esses dados, só por uma questão de ética mesmo. Claro. Então, invertendo um pouco a pergunta, mudando um pouco a pergunta, pegando como parâmetro o ano de 2016, a senhora pode também relatar números, né, de 2017, quantas pessoas, quantas captações de doadores de órgãos a comissão conseguiu aqui em Santa Maria? Na verdade, é assim, nós temos vários hospitais na nossa cidade. A comissão, ela é formada em cada hospital que tenha um número elevado de leitos, isso é uma determinação legal. A comissão intrahospitalar de doação de órgãos, ela é formada principalmente por enfermeiros e médicos, profissionais de saúde que atuam nesses hospitais, e cada hospital tem a sua. Lá no hospital universitário, que é onde temos a equipe da qual eu sou coordenadora, nós temos conseguido ter um trabalho efetivo e conseguir efetivar mais captações com o passar do tempo, proporcionalmente ao treinamento e à capacitação da equipe que faz parte. Então, isso vem crescendo com o passar do tempo e nesse ano, por exemplo, nós tivemos a identificação de 20, em 2017, tivemos 20 protocolos abertos, 20 diagnósticos, dos quais 10 foram efetivadas as captações, né, 10 se tornaram doadores. Dentro desse número, temos as negativas familiares, temos pacientes que não se atribuem, às vezes, falecidos que não se atribuem a doação por outros fatores, outros que apresentam a parada cardíaca antes do deslocamento da equipe para a retirada. Então, temos fatores ainda que contribuem para que não se consiga efetivar todos os protocolos, todas as doações de todos os pacientes dos quais é feito o diagnóstico da morte em cefale. Segundo dados do Ministério da Saúde, tendo o ano de 2016 como base, como ano base, a doação de órgãos teve um aumento de 8%. Eu gostaria de saber da senhora, na sua opinião, a que motivo, ou a quais motivos, quais fatores a senhora atribui esse aumento? Eu atribuo ao equacionamento, à capacitação fornecida. Nós temos uma rede, o Ministério da Saúde, ele proporciona, nós temos uma rede brasileira muito bem estruturada, muito bem equacionada, no que diz respeito ao transplante. Os profissionais são cada vez mais engajados, cada vez mais treinados, se trabalha e se investe muito em capacitação, em treinamento das equipes, dos profissionais de saúde, para identificação, para o manejo desses potenciais doadores. Porque o que ocorre? Quando se faz o diagnóstico da morte encefálica, desde o período onde o paciente é dado como morto, até o momento da retirada dos órgãos, ele necessita ser manejado de uma forma técnica, muito efetiva, para que não se percam esses órgãos. O processo de morrer, ele acarreta uma série de reações no organismo que precisam ser manejadas de forma técnica e eficiente, para que não se perca a viabilidade desses órgãos. E isso tem sido exaustivamente treinado, investido em capacitação para os profissionais de saúde, para que ocorra de forma cada vez mais eficiente, para possibilitar, então, que não se tenha o que acontecia há um tempo atrás, que era a parada cardíaca nesse transcorrer, que inviabilizava daí a retirada. Outra situação, além do treinamento dos profissionais, além do investimento em capacitação, é a idoneidade do processo. A mídia tem contribuído muito, os órgãos da imprensa, dessa disseminação da cultura do transplante, a colocação, a maneira com que é colocado na imprensa e é veiculado a necessidade, o outro lado de quem está na lista de espera, o drama familiar, o drama daquela pessoa que necessita de um órgão, isso acaba comovendo as pessoas, elas acabam refletindo a respeito disso. E aí, alguém que nunca pensou sobre isso, tem uma reflexão, conversa com seus familiares, e a ideia vai se disseminando. Porque sempre que se mostra o quanto é benéfico e a grandiosidade do ato que é a doação, a gente consegue expandir para a população o que representa esse trabalho, o que representa esse ato de amor. Porque a doação é um ato de amor acima de tudo. É um momento onde se vive uma tragédia, a perda de um ente querido, uma situação completamente caótica, e daquilo ali nasce uma atitude que pode mudar e beneficiar até oito pessoas. A senhora falava de uma questão técnica, dos enfermeiros, enfim, dos profissionais da área da saúde. Na questão técnica mesmo ali, da cirurgia, da retirada do órgão, do translado, enfim, toda essa questão técnica. Eu pergunto para a senhora, na relação com os familiares da vítima, uma vítima possível doadora de órgãos, a senhora acha que também é necessário uma qualificação dos profissionais da área da saúde para ter esse trato com os familiares, até para sensibilizá-los da importância da doação de órgãos? Sim, o treinamento, o investimento, dos órgãos públicos, na capacitação do pessoal, ele tem um foco muito importante que é na comunicação. A comunicação é o início de tudo, a maneira com que se conduz, que se aborda uma família, a relação de confiança que se estabeleceu durante todo o processo, o acolhimento, o respeito, a compaixão, naquele momento, então, ofertando uma maneira de que a coisa se transcorra da forma menos dolorida possível, tendo um amparo às informações de todo o processo, de tudo que está acontecendo, a maneira com que se trata com as pessoas, a humanização dos serviços, isso não seria só para o transplante, mas como um todo, a pessoa que adoece, alguém que precisa do sistema de saúde, alguém que por si só já está debilitado, já está emocionalmente afetado. E isso tudo gera uma situação de estresse que se nós, da saúde, se o nosso trabalho não tiver aquele olhar mais humano, mais terno, mais fraterno, acaba gerando mais desconforto e, em consequência disso, uma sensação de desamparo, que não é positiva, nem para quem tem um desfecho bom, nem para quem tem um desfecho ruim, que seria a morte. O tráfego aéreo, o transporte aéreo de órgãos também é um gargalo. Nós tivemos há pouco tempo o presidente Michel Temer assinando um decreto autorizando a FAB a fazer esse translado. Companhias aéreas, de forma solidária, também têm contribuído nesse sentido. Parece que, no ano de 2016, em torno de mil órgãos foram transladados de uma localidade para a outra. Gostaria que a senhora manifestasse a sua opinião se a senhora considera que isso, que essas ações estão contribuindo também para um maior crescimento nos índices de doação de órgãos. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é com quem a gente tem uma relação mais estreita, que é direto no nosso trabalho, a gente não tem tido muitos problemas. Nós temos uma equipe que se desloca de Porto Alegre, de avião, até o local onde está sendo manejado esse potencial doador para a retirada dos órgãos. Isso tem transcorrido de uma forma tranquila. O que nos, às vezes, causa algum impedimento são as condições meteorológicas. Não se coloca em risco uma equipe quando o tempo não ajuda, quando não se tem condições para o voo. E aí, às vezes, já aconteceu de nós não conseguirmos fazer uma retirada em função dos temporais e das adversidades do tempo, e aí não oferecia segurança. Mas, de uma forma geral, nós temos muito respaldo e a gente não tem tido problemas em relação a isso. O transporte aéreo, ele tem sido efetivo quando nós terminamos o processo que a central de Porto Alegre nos disponibiliza. Então, a equipe, a equipe se desloca de Porto Alegre ou, às vezes, de Passo Fundo, dependendo de quem vai receber o órgão e vêm e fazem a retirada na nossa cidade. Então, realmente, assim, isso evoluiu bastante, tem sido muito satisfatório. O respaldo que nós temos é tudo muito bem estruturado. Realmente, tudo acontece de forma muito bem orquestrada. E nós não temos muitos problemas em relação a isso. É bem como tu disseste. Ainda o nosso gargalo é lá no início. É aquela autorização, aquela primeira conversa que ainda temos muitas famílias que não se sentem capacitadas, que não autorizam a doação. E por que, na sua opinião, por que as famílias têm tanta resistência? Quais são os fatores que geram tanta resistência nas famílias em autorizar a doação de órgãos dos seus familiares? Em primeiro lugar, o tabu. A morte não é discutida, não é falada, como já conversamos anteriormente. A morte encefálica, que não é tão bem compreendida pela população. Existe aquela situação de que se acha que alguém morreu só quando o coração para de bater. E se sabe que não é assim. E há desinformação a esse respeito. Existem também aquelas famílias que não doam porque não sabiam qual era a vontade do ente querido. Existem aquelas famílias que acreditam que não vá ter seriedade no processo. São poucas, mas ainda temos alguns relatos. E, principalmente, aquelas dúvidas em relação ao estado do corpo. Como que vai ficar? Como que vai ser entregue o corpo aos familiares para que se procedam os rituais fúnebres? Eles têm muitas dúvidas se vai ficar disforme, se vai ocorrer alguma mutilação que possa ser evidenciada na hora do ritual e que isso possa trazer algum prejuízo para a imagem que se tem do seu ente querido. Todo transplantado pode gozar de uma vida normal? A pessoa que recebe um órgão que recebe um órgão que não era o corpo, que ele reconhece que não é seu, ele necessita de um tratamento especializado, de um... de uma... todo um foco para que não haja a rejeição daquele órgão e é um tratamento baseado em imunossupressores. são medicações que evitam a rejeição do órgão e geralmente elas necessitam que isso se prolongue por toda a vida do paciente que recebeu o órgão para que não ocorra a rejeição e que o órgão consiga permanecer viável e funcionando. Então, são pessoas que têm uma vida muito melhor em relação ao anterior, mas que necessitam de cuidados, sim, cuidados de permanecer sempre em tratamento. E depende também de caso para caso, de organismo para organismo, né, doutora? Exato, exato. Tem organismos que rejeitam e que acabam, no caso, por exemplo, do rim, acabam voltando para a hemodiálise por rejeição do enxerto, como se diz. Tem pacientes que já foram transplantados mais de uma vez por falência do primeiro e entram em fila e recebem um novo órgão, um novo transplante. Isso depende muito de cada caso. O rim é o órgão que melhor se adapta a um outro organismo? Dos que nós temos, é um órgão que tem uma facilidade muito grande realmente de adaptação. Por favor, fique à vontade para as suas considerações finais. Na verdade, eu gostaria de agradecer essa oportunidade porque, como eu tinha falado, o nosso trabalho todo é embasado na cultura da nossa população, da importância que tem o transplante em si, a necessidade de que se consiga cada vez mais ofertar órgãos para que pessoas consigam ser beneficiadas, pessoas que estão em lista de espera e o drama que vivem essas pessoas e principalmente a conscientização de que tudo é possível graças a uma atitude de amor e solidariedade que começa na família de quem permite uma doação. Então, se isso for falado, se for debatido nas famílias, se as famílias tiverem essa consciência e que naquele momento que não é um momento desejado por ninguém, mas se consiga de todo o sofrimento retirar forças para um ato de tamanha solidariedade, tamanha grandiosidade, isso realmente vai melhorar a vida de muitos semelhantes. Conseguir sair do drama pessoal, suplantar tudo isso e ter uma atitude de amor que é a doação, isso ajuda também no conforto do luto, muitas famílias retornam e acabam agradecendo pelo trabalho, pela oportunidade da doação, a maneira com que se consegue elaborar toda a situação da perda, ela é facilitada quando se tem uma atitude de solidariedade que é a doação. Chegamos ao final do nosso programa, gostaríamos de agradecer a nossa entrevistada, a médica intensivista Luciana Segala que coordena a comissão intrahospitalar de doação de órgãos e transplante do Hospital Universitário de Santa Maria, o USMI, agradecer a toda a equipe da TV Câmara e a você que esteve conosco até este momento. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto